O evento, que se assume como um dos mais importantes do calendário pedestrianista da região do Orvalho, aconteceu no passado dia 28 de maio e percorreu a aldeia Ivaldes, de uma paisagem natural a perder de vista. Foram cerca de 300 as pessoas que não quiseram perder a georrota do Orvalho, com uma floresta densa, composta por espécies em vias de extinção, quedas de água e um trilho inigualável nas alturas do Cabeço Mosqueiro, que terminam no Miradouro, onde o pôr do sol é a atração principal. O nosso passeio-pedestre, essencialmente, caracteriza-se por quatro zonas, temos quatro núcleos. Tem o núcleo do Xisto, das aldeias do Xisto, onde futuramente nós vamos fazer o centro de proteção ambiental do passeio-pedestre. Depois tem o núcleo da ribeira do Orvalho, que é o núcleo dos moinhos e do lagar. Depois tem o núcleo do Val das Fragosas, que é aquela ribeira onde existe o azereiro, que coincide com a fraga d'água de alta, com a queda principal, com o geomonumento, com o geossítio, com a fraga d'água de alta, e a partir daí é o meio do percurso. Iniciando-se aí, meio do percurso, tem então o núcleo, novamente, de uma ribeira muito bonita, com outras quedas d'água, e o núcleo da subida para o mosqueiro, o núcleo do geossítio do mosqueiro, que é o núcleo de uma subida com escadas em madeira, e onde a geologia, o estudo das pedras, ali é muito iminente. O passeio, que contou já com a sua sexta edição, percorreu 4 quilómetros de tradição e cultura, aliados com uma natureza repleta de afloramentos rochosos, locais emblemáticos e refúgios mágicos. Fim do percurso, os participantes puderam saborear um mercido lanche, repleto de surpresas, enquanto esperavam, pela hora do jantar medieval animado pelo Grupo Teatro de Orem. Quanto tempo participam neste passeio pedestre? Até o terceiro ano. Sim, o terceiro ano. E o que é que vos faz vir aqui, já por 3 anos consecutivos? A beleza do local, a simpatia das pessoas e a festa em si, a ceia medieval e toda a organização do passeio. Sim, é exatamente igual, é a mesma. Qual a parte do passeio que gostam mais? A última. A fraga. A fraga da água de alma. E porquê? Sabe dizer-me? A casa da beleza do local é muito bonito e também a chegada ao Mosqueiro, a vista da chegada ao Mosqueiro é fantástica. É a primeira vez que vem fazer o passeio pedestre? É, é. Soube da existência porque no local do meu trabalho há uma senhora que vive nesta terra e comentou comigo que iria haver um percurso pedestre e além do mais o meu marido é daqui, estou aqui. E então achei que seria engraçado vir até cá e ver como é que isto funciona para ver se começo a entrar também neste percurso e até porque é uma boa forma de fazer exercício físico, não é? A gente precisa de se mexer um pouco. Quais são as expectativas que tem para este passeio, visto ser uma zona com uma beleza que não se encontra normalmente? É mesmo nessa perspectiva ver, pronto, apreciar um pouco a natureza, sei que há aqui sítios muito bonitos com quedas de água e pronto, a minha expectativa é apreciar. A iniciativa é contra-se inserida na Semana Europeia dos Geoparques e é organizada pela Junta de Freguesia do Orvalho com o apoio do Município de Oleiros e da Naturtejo. Os Geoparques